...homem com uma coleira na boca. Por exemplo, pra votar nas eleições municipais desse ano, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. O prazo final pra tirar, transferir ou regularizar seu título é 8 de maio. Não perca tempo. Procure um cartório eleitoral ou acesse o site do TRE do seu estado. Título na mão é Sossego na Eleição. Justiça Eleitoral. A Justiça da Democracia. Jornal da Gazeta. Oferecimento. Casper. Em comunicação, inovação começa com C e termina com E. Boa noite. Boa noite. CCJ da Câmara dá aval pela manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão. Palavra final será do plenário. O parlamentar é acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Lula defende a CTF e diz que extremismo abre espaço para que Elon Musk ouse falar mal da corte brasileira. Moraes diz que pessoas de bem sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão, de misoginia e de defesa da tirania. PM faz ação para garantir circulação de ônibus de viações suspeitas de elo com PCC. Sócios de empresas investigadas doaram para aliados de Boulos e Nunes. Estado de São Paulo registra mais de 500 mil casos confirmados de dengue em 2024. Capital paulista amplia vacinação contra a doença para todos os postos de saúde. Na economia, a presidente assina a medida provisória que reduz conta de luz, mas especialistas alertam para possível efeito contrário no futuro. E inflação desacelera em março e fica abaixo da projeção do mercado financeiro. Joe Biden diz que Israel cometeu um erro ao lidar com a guerra em Gaza. E líder do Hamas diz que perdeu três filhos e quatro netos em ataque israelense. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. A namorada de Fernando Sastre de Andrade Filho, motorista do Porsche, que causou um acidente com morte no último dia 31 de março na zona leste de São Paulo, negou que ele tenha ingerido bebidas alcoólicas antes de dirigir na noite em que ocorreu a colisão. Hoje, o amigo de Fernando, que também estava no carro de luxo, deixou a UTI após acordar do coma induzido. Em depoimento, a garota disse que somente ela e Marcos Vinícius Machado Rocha, o jovem que estava no Porsche com Fernando, beberam naquela noite. Diferentemente do que havia dito a namorada de Marcos, que confirmou que eles tomaram alguns drinks. Uma testemunha, que chegou ao local do acidente antes da polícia, relatou que o motorista apresentava sinais de embriaguez e que teria visto garrafas dentro do Porsche. A defesa nega. A namorada de Fernando não respondeu se ele andava em alta velocidade pela avenida. A justiça já negou dois pedidos de prisão feitos pela polícia para o motorista. O acidente causou a morte de Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos. Fernando foi indiciado por homicídio por dó elementual, lesão corporal e fuga do local do acidente. Ele responde aos crimes em liberdade. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, descartou o cancelamento dos contratos com a Transwolf e a Upbus no estágio atual das investigações contra as empresas suspeitas de lavagem de dinheiro da facção criminosa PCC. E no dia seguinte, a ação do Ministério Público que prendeu os dirigentes das companhias, a Polícia Militar de São Paulo, realizou uma operação para garantir a circulação dos ônibus das duas empresas na capital. Viaturas foram posicionadas nas garagens das companhias para garantir a entrada e saída dos ônibus da Transwolf, que circulam na zona sul de São Paulo e Upbus na zona leste. Segundo a PM, o crime organizado espalha boatos de intersecções na rede, queima de ônibus e a ação também buscou garantir segurança para a população. A Prefeitura de São Paulo anunciou ainda que a Guarda Civil Metropolitana fez rondas em todos os terminais de ônibus das duas regiões pela manhã. Porém, nossa equipe foi ao Terminal Varginha, um dos principais na zona sul, e não viu agentes ou viaturas da GCM no entorno. Após determinação da Justiça, a gestão municipal assumiu a operação das linhas da Transwolf e da Upbus. Juntas, as duas empresas têm 1.365 ônibus, transportam 650 mil passageiros diariamente e receberam 800 milhões de reais em remuneração da Prefeitura ano passado. Aqui no Terminal Varginha, os passageiros não notaram diferenças na circulação de ônibus durante essa manhã, mas cobraram melhorias no serviço de transporte prestado à população. O primeiro dia que eu comecei a trabalhar aqui, passou 8 ônibus reservados. Eu levei um susto, porque eu tinha acabado de chegar. Estou fazendo bater ônibus para ir embora, para casa? É muito devagar, muito demorado, os carros muito ruins, o atendimento dos motoristas também não é muito bom. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, afirmou que não vai cancelar os contratos com a Transwolf e a Upbus no estágio atual das investigações em andamento. Uma vez detectado que existe realmente, nós estamos num momento de investigação, se existe a confirmação de envolvimento de qualquer tipo de listo, obviamente é natural e automático o cancelamento do contrato. O que tem hoje é uma investigação e uma cooperação e uma solicitação, inclusive, da Prefeitura de São Paulo para que as investigações avancem e que seja concluída. O promotor de justiça, Lincoln Gakia, do Grupo de Atuação Especial ao Crime Organizado, já disse que outras empresas de ônibus da capital são investigadas e podem precisar de intervenção da Prefeitura. Ontem, o Ministério Público cumpriu 52 mandados de busca e apreensão, além de quatro mandados de prisão contra funcionários vinculados à Transwolf e à Upbus. A operação prendeu seis pessoas, entre elas o dono da Transwolf, Luiz Carlos Pacheco, conhecido como Pandora, doou R$ 75 mil para o deputado estadual Antônio Donato, do PT, na eleição de 2020. Atualmente, Donato é um dos coordenadores da pré-campanha do deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, à Prefeitura de São Paulo. Pandora e outros dirigentes da Transwolf também doaram R$ 165 mil para a direção municipal do antigo partido DEM, hoje União Brasil, conforme revelou o portal Metrópolis. A verba foi distribuída entre os candidatos a vereador pelo partido em 2020. Nessa época, o diretório era presidido por Milton Leite, atualmente presidente da Câmara Municipal. Além de aliado do prefeito Ricardo Nunes, Leite é um dos cotados para ser vice na chapa de Nunes, que concorrerá à reeleição este ano. Em nota, o deputado estadual Antônio Donato, do PT, disse que a doação de Luiz Carlos Efigênio Pacheco na campanha de reeleição para vereador em São Paulo foi feita de forma legal e devidamente registrada junto à Justiça Eleitoral. Já o vereador Milton Leite, do União Brasil, também por meio de nota, disse que todas as doações de campanha ao partido foram feitas legalmente e igualmente declaradas à Justiça Eleitoral, que julgou regulares as contas. O estado de São Paulo registrou mais de 500 mil casos confirmados de dengue neste ano. Com quase 150 mil desses casos, a capital paulista ampliará a partir de amanhã a vacinação nas unidades de saúde. Vamos falar então com o repórter Luciano Penteado, que tem todos os detalhes. Olha, Luciano, boa noite. Olá, Laerte. Boa noite para você, para a Luciana e para todo mundo. Pois é, né? A vacinação contra a dengue aqui em São Paulo, que tinha começado na semana passada, em 11 UBSs da cidade, a partir de amanhã, dia 11 de abril, será expandida para todas as unidades de saúde aqui da capital paulista. Mas atenção, porque a faixa etária não muda. Então, é preciso reforçar que neste momento só estão sendo imunizadas pessoas entre 10 e 14 anos, crianças e jovens nesta faixa etária. Para ser imunizada, a pessoa precisa comparecer ao posto de saúde com o adulto responsável e também portando os documentos, cartão de vacinação, documento de identidade e também comprovante de residência. E também é importante frisar que se esse jovem de 10 a 14 anos tiver contraído o dengue nos últimos seis meses, ela não poderá ser vacinada. Bom, e como você disse dos números, na Laerte, hoje, o estado de São Paulo ultrapassou os 500 mil casos de dengue, mais precisamente, 512 mil 348. O número de mortes em todo o estado chegou hoje a 250 e outros 542 óbitos estão em investigação. E aí, quando a gente traz os números aqui para a capital paulista, o recorte é o seguinte. A cidade tem hoje 145 mil 926 casos confirmados, com 39 mortes também confirmadas. E 137 casos estão em investigação, isso só na capital paulista. Bom, hoje, em Brasília, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, confirmou que o governo, não é a pasta, a Ministério da Saúde, já repassou 50 milhões de reais para campanhas de prevenção contra a doença. Isso incluindo propaganda na TV e também verba para aqueles carros que fazem a disseminação de produtos para combater o mosquito, é desegipe. No entanto, o governo federal ainda não cravou uma data em todo o país para que a vacinação contra a dengue comece para todas as faixas etárias. A gente segue acompanhando e eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Luciano. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deu aval pela manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Agora, a decisão final segue para o plenário da casa. Então, vamos até lá, onde está o repórter Afonso Marangoni ao vivo com as últimas informações. Boa noite, Afonso. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que nos acompanham. A sessão que vai decidir o destino de Chiquinho Brazão já começou aqui na Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado Arthur Lira. Como manda a Constituição, a palavra final será, portanto, dos 313 deputados. E o número para que Chiquinho Brazão continue preso é 257. São, portanto, necessários 257 votos para que ele continue preso. A gente lembra que ele foi detido por uma prisão em flagrante por ser acusado de ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A defesa dele falou aqui há pouco, disse que não se caracteriza prisão em flagrante. Este tem sido a defesa de Chiquinho Brazão. E como você colocou na Comissão de Constituição e Justiça, esse tema já foi votado e foi mantido a ideia de que Chiquinho Brazão deve continuar preso. Foi feito, das últimas horas para cá, um grande movimento de partidos de oposição e de centro para derrubar a prisão de Brazão, numa espécie de recado ao Supremo Tribunal Federal em relação à prisão de parlamentares. É ver como isso vai se consolidar, mas a expectativa aqui é sim por um placar apertado. O PL, partido de oposição, ele orientou contra a prisão de Brazão e o governo a favor dessa manutenção da prisão. E um caso importante para a gente citar também é o Conselho de Ética. Aqui da casa abriu um processo que pode também levar à cassação de Chiquinho Brazão. Então, a sessão transcorre aqui e nós estamos acompanhando ao vivo todos os detalhes. Agora voltamos ao estúdio. Afonso Marangoni, obrigado por suas informações e a polêmica das redes sociais. O presidente Lula defendeu o Supremo Tribunal Federal e relacionou as críticas do empresário Elon Musk contra Alexandre de Moraes com um avanço da extrema direita. E o ministro da corte se manifestou pela primeira vez sobre os ataques. Moraes ressaltou que liberdade de expressão não é para defender tirania. O presidente da República citou o crescimento do extremismo e de discursos de ódio para defender as ações do Supremo Tribunal Federal. No centro da discussão está o debate sobre liberdade de expressão e as ameaças de descumprimento de decisões judiciais por parte da rede social X, ex-Twitter. Elon Musk desafiou o ministro Alexandre de Moraes em não seguir as leis brasileiras e ressaltou que o magistrado faz censura no país. Hoje, Lula voltou a criticar o dono da plataforma, mas sem citá-lo nominalmente. Nós temos uma coisa muito séria neste país e no mundo, que é se a gente quer viver num regime democrático ou não quer viver num regime democrático. Se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo, que é o que está acontecendo, o crescimento do extremismo de extrema direita, que se dá o luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país, ouze falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. Não é possível. Musk recebeu apoio de bolsonaristas, desbloqueou contas de investigados por fake news e agora também é investigado pela Polícia Federal. Ele foi incluído no inquérito das milícias digitais por ordem de Moraes. Hoje o ministro Alexandre de Moraes foi defendido por colegas do Supremo Tribunal Federal na abertura dos trabalhos. Ele também falou sobre os comentários nas redes sociais feitos pelo dono da plataforma Elon Musk. Moraes disse que tem certeza de que as pessoas de bem sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. Na mesma sessão, o decano da corte, o ministro Gilmar Mendes, saiu em defesa de Moraes e afirmou que o colega tem sido ponderado nas decisões que toma e que as redes têm servido de ambiente para ataques de pessoas inconformadas com o fato de a democracia prevalecer no país. Acredito que as manifestações veiculadas na rede social X, antigo Twitter, apenas comprovam a necessidade de que o Brasil, de uma vez por todas, regulamente, de modo mais preciso, o ambiente virtual, como de resto ocorre com grande parte dos países democráticos europeus. Há muito tempo estou convicto de que, apenas com a elaboração de uma nova legislação, será possível estabelecer, com mais segurança, os direitos e deveres de todos aqueles que se disponham a atuar na internet, sem que haja espaço para agressões, mentiras, golpismos e outros males que têm assolado o país nos últimos anos. O ministro Flávio Dino também se manifestou. No próprio, o X elogiou uma nota divulgada na segunda pelo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, que afirmou que qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição. E acrescentou que a insistência nos ataques pessoais contra o colega Alexandre de Moraes é um procedimento indigno e inócuo. A polêmica reacendeu o debate sobre o projeto de lei da regulação das redes sociais. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já sinalizou que não vai colocar o assunto para votação porque entende que, com o clima polarizado no Congresso, não teria um bom resultado. O chamado pele das fake news foi aprovado no Senado em 2020. E agora, o comentário de José de Souza, direto de Brasília. O embate entre Elon Musk, o dono do X, e Alexandre de Moraes, o ministro mais proeminente do STF, ressuscitou o debate sobre a conveniência de regulamentar a atuação no Brasil dos conglomerados digitais. Intimada pelas circunstâncias a destravar a análise do projeto que disciplina o funcionamento das redes sociais em tramitação há quase cinco anos, a Câmara viveu um dilema hamletiano. Aprovar ou rejeitar a proposta? Eis a questão. Após consultar os líderes partidários, o presidente da Câmara, Arthur Lira, optou pela única alternativa que não parecia disponível. Decidiu não decidir. Em vez de levar a proposta ao plenário, o rei Arthur empurrou a encrenca para um grupo de trabalho. A história mostra que grupo de trabalho é um eufemismo para a ociosidade de quem não deseja realizar o trabalho. Cada vez que o Congresso age como se um problema não fosse seu, a atitude dos parlamentares passa a ser o problema. A Câmara joga no lixo um bom projeto. Embora sujeita a aperfeiçoamentos, a proposta aproximaria o Brasil de democracias europeias que já se equiparam para impor às corporações digitais a exclusão das redes de conteúdo que flerta, por exemplo, com o racismo, terrorismo, golpe de Estado, violência contra mulheres, crimes contra a infância e indução à mutilação e ao suicídio. A inação da Câmara, como que intimou o Supremo Tribunal Federal, a retirar da gaveta um par de ações que questionam o artigo 19 do Marco Civil da Internet, aprovado em 2014. Esse artigo, já superado pelos fatos, prevê que as plataformas digitais só poderão ser responsabilizadas por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se não cumprirem decisão judicial de remoção. Deu no que está dando. Como o Legislativo não cumpre o seu papel, o Judiciário produzirá uma gambiarra para atenuar a difusão de conteúdo tóxico nas redes. Costuma-se dizer que há no Brasil uma excessiva judicialização da política. Ao abdicar de suas atribuições, a Câmara inverte o axioma, estimulando a politização da justiça. Boa noite. Hoje, em entrevista à Globo News, o senador Sérgio Moro, do União Brasil, disse que não tem medo do julgamento no Conselho Nacional de Justiça. O CNJ agendou para a próxima terça a apreciação de uma reclamação disciplinar contra o ex-titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pelos processos da Lava Jato. Serão averiguados indícios de violações dos deveres de transparência, de prudência e de imparcialidade, além do uso do cargo para fins políticos. Ontem, o senador foi absolvido pelo TRE do Paraná em julgamento de denúncia por abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Há poucos meses das eleições municipais, o TSE lançou uma campanha para incentivar a população a regularizar o título eleitoral. O prazo vai até o dia 8 de maio, hein? E é preciso fazer agendamento prévio pela internet. Mudar o local de votação, atualizar dados ou tirar o título pela primeira vez. Eleitores de todo o país têm pouco menos de um mês para regularizar a situação e poder votar nas eleições municipais. Quem já tem a biometria consegue fazer uma série de operações pela internet. Então, mudança para a sessão acessível, por exemplo, a pessoa quer alterar o nome, ou mesmo a transferência, se ela já tem a biometria, o presencial para o primeiro título e também para quem não tem a biometria e precisa de outras operações. É muito importante, porque às vezes a pessoa acaba deixando o domicílio eleitoral dela, onde ela reside. No dia da eleição, aquele local pode ser mais distante, acaba sendo um obstáculo e acaba não votando. Isso contribui para aumentar a abstenção no dia da eleição. Então, é muito importante que quem mudou de residência transfira o seu documento e também participe da vida da cidade do seu país, que é o momento que nós vamos escolher nossos representantes, né? O que nós queremos em termos de políticas públicas. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, de janeiro a março deste ano, mais de 904 mil pessoas solicitaram a alteração de dados cadastrais, como nome, endereço e local de votação. Outros 818 mil eleitores pediram para mudar a cidade ou o estado onde votam. No mesmo período, mais de um milhão de pessoas solicitaram um novo documento ou o primeiro título de eleitor. Aqui em São Paulo, no entanto, o percentual de menores de 18 anos com título de eleitor ainda é baixo. O estado tem apenas 14% dos jovens na faixa etária entre 16 e 17 anos com alistamento eleitoral. O voto não é obrigatório para esse grupo. No entanto, a Justiça Eleitoral quer incentivar a participação dos mais novos. Para a solicitação, é necessário agendar pelo site do TRE o atendimento presencial e depois coletar dados biométricos e validar o pedido. O título é rápido. Se ele é indo ao cartório, ele sai na hora. O importante é que eles também pensem que eles devem estar representados. Os jovens já têm uma inquietação natural e eles têm que expressar isso através da representação popular. E esse é o momento. Acho que desde cedo já tem que participar da vida política da cidade. O título garante a participação nas eleições que vão ocorrer em outubro. O primeiro turno será no dia 6 e um eventual segundo turno acontecerá no dia 27 em cidades com mais de 200 mil eleitores. Serão escolhidos prefeitos e vereadores de mais de 5.500 municípios do país. A falta do documento para os maiores de 18 anos gera restrições. Além de impedir o exercício do voto e a candidatura a cargos eletivos, quem está em situação irregular não pode solicitar passaporte, carteira de identidade e CPF, nem se inscrever em concursos públicos ou fazer matrícula em universidades. Na verdade, eu já resido aqui em São Paulo há alguns anos e sempre votei no meu estado de origem, que é Pernambuco, mas resolvi realmente dessa vez votar em São Paulo e ser um cidadão por completo. Eu acho que a titularidade eleitoral me favorece em muitos aspectos. Na CPI e no Senado, o vice-presidente da Braskem admitiu pela primeira vez a responsabilidade da empresa sobre o desastre que afundou o solo em Maceió. Marcelo Arantes assumiu publicamente a culpa da companhia. Em seu depoimento à comissão, ele admitiu a responsabilidade sobre o desastre após ser questionado pelo senador Dr. Irã, do PP de Roraima. A Braskem tem sim a contribuição e a responsável pelo evento acontecido em Maceió. Isso já ficou claro. Não é à toa que todos os esforços da companhia têm sido colocados para reparar, mitigar e compensar todo o dano causado da subsidência na região. A partir da realocação das pessoas, que é oferecido ajuda de aluguel, ajuda moradia, mudança, se passa então um programa de compensação. O desastre ambiental e social na capital alagoana foi causado pela exploração de salgema em jazidas no subsolo ao longo de décadas pela Braskem. O salgema é um tipo de sal usado na indústria química. O problema do afundamento da cidade começou em 2018. O vice-presidente global de pessoas, comunicação, marketing e relações com a imprensa da Braskem disse ainda que a empresa busca fazer a reparação da população. Em meio ao abril vermelho, mês em que tradicionalmente ocorrem opações de terras pelo país, o MST promoveu sua primeira invasão a uma fazenda no município de Itabela, no sul da Bahia. Cerca de 400 famílias do movimento social ocupam uma área da estação de zootecnia da CEPLAC, que é a Comissão Executiva de Lavoura de Cacau, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura. Segundo o MST, a propriedade é improdutiva. Já o órgão do governo federal argumenta que o trecho é usado para pesquisas e, por isso, não estaria à disposição para a reforma agrária. Na Espanha, a Justiça manteve a liberdade condicional de Daniel Alves. Ele saiu da prisão no dia 25 de março, onde estava desde o final de janeiro de 2023. Para deixar a cadeia, Daniel precisou pagar uma fiança de 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões e meio de reais. Ele está impedido de sair da Espanha e precisa se apresentar ao tribunal semanalmente. O Ministério Público havia recorrido da soltura, mas agora a Justiça da Catalunha negou o pedido e o manteve em liberdade provisória. Daniel Alves tem 40 anos e foi condenado em fevereiro a 4 anos e meio por estupro de uma mulher numa boate de Barcelona. O crime foi no final de 2022. O tribunal também o condenou a 5 anos adicionais de liberdade condicional, ordem de afastamento da vítima por 9 anos e meio e o pagamento de uma indenização de 150 mil euros, cerca de 800 mil reais. A expectativa é que os recursos contra a condenação de Daniel Alves sejam deliberados nos próximos meses. Todas as partes recorreram da sentença. A defesa pede a absolvição. O Ministério Público e os advogados da vítima demandam pena máxima de 12 anos. A inflação desacelerou no país. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, mostra que os preços subiram 0,16% em março. O resultado representa uma desaceleração contra o mês anterior, já que o IPCA havia fechado fevereiro com alta de 0,83%. Com os números do mês passado, o país tem uma inflação acumulada de 3,93% em 12 meses. O resultado de agora veio abaixo das expectativas do mercado financeiro, que esperava aumento de 0,25% dos preços em março. No acumulado, era esperada uma alta de 4,01%. O que contribuiu para manter um indicador no campo positivo foi a alta dos alimentos, cujos preços subiram 0,53%. Em seguida, aparece o grupo Saúde e Cuidados Pessoais, com avanço de 0,43%. O comportamento dos preços no IPCA serve como referência para a definição da taxa básica de juros pelo Banco Central. Em 2024, o centro da meta de inflação perseguida pelo BC é de 3%. A Selic está em 10,75% ao ano. A próxima reunião do Copom está marcada para os dias 7 e 8 de maio. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou o dia com valorização de 1,41%, cotado a R$ 5,07 na venda. Maior valor em seis meses. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 encerrou o pregão em queda de 1,41% aos 128.053 pontos. E agora, vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A inflação pode estar até se acomodando, mas o governo continua incomodado com alguns preços que pesam mais no orçamento das famílias. Tanto que foi assinado um MP que pode reduzir as tarifas de energia entre 3,5% e 5%. Para isso, o governo pretende antecipar cerca de R$ 26 bilhões em recursos previstos na lei da privatização da Eletrobras para pagar empréstimos feitos para evitar que as distribuidoras elevassem as tarifas na pandemia, com a perda da demanda, e na crise hídrica em 2020 e 2021, com o uso da energia térmica mais cara. Empréstimos que hoje pesam nas contas. Também prevê o uso dos fundos regionais da Eletrobras para reduzir tarifas em estados que demandam reajustes muito pesados, como o Amapá. A privatização previa os fundos para a revitalização de recursos hídricos nas bacias do São Francisco, Parnaíba e áreas de Furnas. Além dessas propostas, o texto da MP, que é bastante complexo, gera questionamentos, entre eles, pela prorrogação dos prazos de execução de projetos de energia eólica e solar, que contam com subsídios. O governo aposta no estímulo aos investimentos, na geração de empregos, e prevê a compensação de eventuais custos com reduções tarifárias até 2026. Para especialistas na área, mesmo que haja redução de tarifas nas distribuidoras, a extensão de prazos de subsídios para as energias renováveis, até no que se refere às linhas de transmissão, pode resultar em mais custos para todos os consumidores, inclusive no mercado livre, onde os contratos são negociados. Sem esquecer o risco de modificações da MP no Congresso, até com a ampliação desses subsídios. As condições para reduzir as tarifas agora podem contratar aumento maior mais à frente. Mudanças mais estruturais teriam de ocorrer para garantir uma efetiva redução do custo de energia no Brasil, onde subsídios e também os tributos colocam a conta de luz entre as mais caras do mundo. Não só isso. Enquanto o governo tenta agora diminuir as tarifas, o Congresso discute mudança na cobrança pelo uso da água nos reservatórios das usinas hidrelétricas. A maior utilização das caras termoelétricas foi incluída na privatização da Eletrobras. Enfim, a nova MP pode ser só um agrado no bolso do consumidor. Naerte. E a Denise volta logo mais. Na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Luiz Carlos Amarco, secretário municipal de saúde da cidade de São Paulo, sobre a vacinação contra a dengue e a situação epidemiológica na capital paulista. E veja a seguir. Líder do Hamas declara que perdeu três filhos e quatro netos em ataque israelense. E também a previsão do tempo para o Brasil e o estado de São Paulo. O JG volta já. Todas nós sabemos que a menopausa causa transformações no corpo e na mente. Mas você já pensou em procurar ajuda psicológica? Esse é o assunto do Mulheres Desta Quinta, que também vai falar sobre reposição hormonal, um tratamento que alivia os desconfortos dessa fase. No Repórter Pet, já pensou em ter um jabuti em casa? Descubra como cuidar desse pet exótico. E tem massa na cozinha. Nós vamos preparar contilhões recheados ao molho suco. E na receita doce tem madeleine, deliciosa e fácil de fazer. Tudo isso no Mulheres Desta Quinta, às duas e meia da tarde. Muito mais completo. Muito mais dinâmico. Muito mais atualizado. Gazetaesportiva.com Os principais campeonatos. Reportagens especiais. Placar ao vivo. Enquetes. Conteúdos exclusivos. Entrevistas. Desenhos. Bastidores. Notícias. Minuto a menos. Vídeos. E muito mais. Gazetaesportiva.com Muito além dos 90 minutos. Seja nosso parceiro. Anuncie na Gazeta. Apareça para o mercado. Fale diretamente com o seu público. E veja seu investimento dar retorno. Na TV aberta, a cabo ou nos canais digitais, Temos estratégias e formatos pensados para a sua marca. Nossas soluções geram resultados e engajamento. Conheça nossas oportunidades no esporte, no jornalismo e no entretenimento. Fale com mais de 100 milhões de clientes potenciais e 13 milhões de seguidores. Seja nosso parceiro. Anuncie na Gazeta. Sabe como a gente muda a vida das pessoas? Com muito trabalho. Hoje tem absorvente em todas as escolas públicas. Na pandemia, os professores foram vacinados com prioridade. Tem 2 milhões e meio de jovens recebendo, nesse momento, 200 reais por mês e mil reais por ano para não desistirem dos seus estudos. Se eu conseguir fazer esse tanto de coisa concreta como deputada federal, imagina o que dá para a gente fazer aqui na cidade de São Paulo. Eu sou Taba Tamaral. Vim para o PSB. Nosso esporte é agitar. Eu já prevejo caos. É bomba. Resenhar. Empate com sabor de vitória e drama de crueldade. Ir para cima. Esses jogadores também têm a responsabilidade, sim. Descer do muro. Os árbitros brasileiros não estão preparados. Dar pitaco. Pode até ser um estrangeiro. Correr atrás. Vou trazer aqui apurações que eu fiz. Jogar junto. É um bom jogador, viu? Eu já gosto assim. E causar. Sascador, fosco mal de estrangeiro. Deixa brincar com a bola. O que a gente faz aqui todo dia é para você, é por você. Gazeta Esportiva. De segunda a sexta, seis da tarde. Voltamos direto com a previsão do tempo aqui no JTG. E hoje, Lu, com o Felipe Vidal. E já começamos falando de chuva, Felipe. É isso mesmo? Boa noite. Boa noite, gente. Para quem está ligado no JTG, Laerte, o outono que é essa estação de transição, ainda está com cara de verão, viu? A gente percebe por causa do ar quente e úmido que está espalhado pelo país e facilita a formação das nuvens mais carregadas. Tanto é que tem capital que superou ou está perto do acumulado de chuva para o mês todo. Em Salvador, já choveu mais de 40% do esperado. Até a tarde de hoje foram 401,8 milímetros. E a média histórica é de 285 milímetros. Em Goiânia e em Teresina, em 10 dias o volume de chuva chegou a 80% do que é esperado. Com isso, no norte do Piauí, rios transbordaram. Em Esperantina, o rio Longá transbordou e inundou casas ribeirinhas. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, o nível do rio ultrapassou 8 metros, quase 70 centímetros acima da cota. As famílias que tiveram as casas inundadas estão sendo abrigadas em escolas municipais da cidade. Nos próximos dias, haverá aberturas de sol com possibilidade de chuva no final do dia. Na verdade, ainda pode chover em todo o Nordeste e também no norte do país. O IMET alerta para chuvas intensas por aqui. Em Macapá, 40 milímetros na quinta-feira, mesma quantidade para Manaus. Já no sul do país, a passagem de uma frente fria no oceano é que provoca instabilidades. Logo atrás dela, tem uma alta pressão que traz um ar mais frio, o que deixa as temperaturas mais baixas entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, dias chuvosos e as temperaturas não passam dos 24 graus até o sábado. Sobre a precipitação de 20 até 45 milímetros. No final da semana, a condição para mar agitado no sul. Ondas de até 3 metros de altura, segundo a Defesa Civil. E para São Paulo, Felipe, qual a previsão? Lu, no estado, tempo firme no interior e tem mais umidade no litoral. No Vale do Ribeira, o tempo fica instável até o início da próxima semana. Na quinta, 19 milímetros de chuva em registro já em Santos, 10. Sobre o tempo firme, sol para toda essa região que está aqui em laranja no mapa. Em Presidente Bernardes, 33 graus amanhã. Na capital não chega tanto, mas faz calor sim. 27 graus lá na quinta-feira, 28 na sexta e também no sábado. O sol aparece e tem pouca possibilidade de chuva. Só no domingo é que as instabilidades ganham força. Mas aí é assunto para Fernanda Azevedo amanhã. Boa noite, gente. Obrigada, Felipe. Boa noite e até uma próxima. Obrigado, até. O conflito no Oriente Médio. Filhos e netos do líder do Hamas são mortos em ataque israelense. Irã e Israel voltaram a trocar ameaças nesta quarta. E Joe Biden eleva o tom contra o aliado. O Ayatollah Ali Khamenei renovou hoje a promessa de retaliação contra Israel, que no começo do mês bombardeou a embaixada do país persa na Síria. Matando sete integrantes da Guarda Revolucionária do Irã, incluindo dois generais. O líder supremo afirmou que o regime sionista maligno deve ser punido e será. Em resposta, o governo israelense prometeu revidar com um ataque direto sobre o território iraniano. Como prevenção, o exército israelense interrompeu sinais de GPS em várias cidades, incluindo a capital Tel Aviv, para impedir possíveis ataques com mísseis ou drones. O Hamas anunciou que Israel matou três filhos e vários netos de seu líder, Ismail Haniyeh, em Gaza. Imagens do momento em que ele recebe a notícia no Catar foram divulgadas. Segundo Haniyeh, Israel agiu com espírito de vingança e seus filhos foram martirizados para a libertação de Jerusalém. O grupo terrorista sinalizou durante as negociações para um cessar-fogo que não é capaz de identificar e rastrear 40 reféns com um perfil exigido por Israel, mulheres, doentes e idosos. A informação levantou a suspeita de que mais reféns estejam mortos do que se sabe até agora. E a comunidade internacional continua a pressão sobre Israel. O presidente americano, Joe Biden, disse que a guerra em Gaza é um grande erro e que não há desculpa para não enviar ajuda humanitária. Já o chanceler da França ameaçou sancionar Tel Aviv para pressionar pela entrada de mais suprimentos. E a Turquia restringiu hoje a importação de 54 categorias diferentes de produtos israelenses até que um cessar-fogo seja declarado em Gaza. Na Argentina, a justiça mandou bloquear os bens e quebrou o sigilo bancário do ex-presidente Alberto Fernandes. O peronista é acusado de desviar verba por meio da contratação irregular de seguros para empregados públicos. De acordo com o jornal Clarim, a investigação envolve um decreto publicado por Fernandes em 2021. A norma também exigia que a contratação fosse feita exclusivamente com a empresa Nacionseguros, que pertence a um aliado do ex-presidente. Alberto Fernandes comandou a Argentina de 2019 a 2023. Ele deixou a presidência em dezembro do ano passado e não disputou a reeleição. Em seu lugar, concorreu o então super-ministro da Economia, Sérgio Massa, que perdeu no segundo turno para Javier Milley. Em fevereiro deste ano, após ser acusado de desviar dinheiro público, Alberto Fernandes disse em uma entrevista que não roubou nada e que não autorizou ou participou de nenhuma negociação. Já a seguir, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Luiz Carlos Amarco, secretário municipal de saúde da cidade de São Paulo. Em pauta, a vacinação contra a dengue e a situação epidemiológica na capital. A gente volta já. Todo domingo tem Mesa Redonda, o grande clássico do futebol debate, titular no coração da torcida. Alô, alô, pessoal, aí em casa todo mundo é fã do Mesa Redonda. Com certeza. Programa muito bom. Eu assisto sim o Mesa Redonda. Fã desse programa. Fique essa aí nossas noites. Melhor programa do debate esportivo. Super-intimismo. Mesa Redonda. Mesa Redonda. Mesa Redonda. Eu assisto o programa Mesa Redonda. Mesa Redonda. Todo domingo, nove da noite. Não tem pra ninguém. Sabe por que em comunicação, inovação começa com C e termina com R? Porque quem faz Gasper cresce, se destaca e mostra o seu talento para o mundo. Aqui você encontra um ambiente perfeito para se desenvolver, estimulado por professores que integram você ao universo da comunicação, que não para de evoluir. Lembre-se, o sucesso de amanhã começa com a melhor decisão de hoje. Ouse em ir além em sua carreira profissional. Vem ser Gasper! Quanto conhecimento cabe em apenas um toque? Infinito. A Gazeta agora traz para você um novo jeito de informar. Podcasts e videocasts com discussões e análises da nossa equipe de jornalismo ao alcance das mãos. Do pauta e prosa você faz um mergulho profundo nos fatos que são destaque no Brasil e no mundo, com análises políticas ou filosóficas. Que tal desvendar os mistérios da mente humana? O Dialogamente é um espaço para debater saúde mental e neurociência. A hora de falar do meio ambiente é agora. O que nos resta traz reflexões urgentes para um futuro sustentável. Sobretudo é a sua dose de cultura, comportamento e variedades. Assuntos diversos para pessoas diversas que amam saber de tudo. Você pode assistir ou ouvir todos estes conteúdos gratuitamente pelo aplicativo da TV Gazeta, em plataformas digitais ou no seu tocador de áudio favorito. Gazeta. Informação a um toque de distância. Nós, do Partido Renovação Democrática, o PRD 25, estamos orgulhosos de ser o mais jovem partido brasileiro. Que nasce comprometido com a defesa da democracia, com o respeito aos poderes constituídos e, principalmente, para trabalhar junto com a população brasileira na construção de um Brasil cada vez melhor. Junte-se a nós. Venha para o PRD. Será que a alimentação pode ajudar a controlar os sintomas das doenças autoimunes? Vamos aprender tudo sobre esse assunto no Você Bonita desta quinta. Vem se atualizar sobre tudo o que rolou no maior evento fitness da América do Sul. É imperdível. Também vamos preparar uma versão saudável de cupcake de cenoura e chocolate para adoçar a vida sem preocupações. O Você Bonita é nesta quinta, uma da tarde. O Plenário da Câmara decidiu pela manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão. Vamos voltar, então, à Brasília, com o repórter Afonso Marangoni, que tem os detalhes. Afonso. Sim, Laete, aconteceu agorinha. Já estou de volta aqui no Plenário. A sessão acaba de terminar depois, portanto, de ser anunciado o placar. Chiquinho Brazão, deputado federal, será mantido preso por decisão da maioria do Plenário. Foram 277 votos sim e 129 votos não. Antes eu falava que precisavam de 257, portanto, foi 20 votos a mais do que o necessário. Era um placar realmente apertado, mas pela manutenção da prisão de Chiquinho Brazão. Parlamentares do governo, principalmente do PSOL, que era partido de Marielle Franco, comemoraram muito a manutenção da prisão do deputado. Isso frustra o movimento que se fortaleceu nas últimas horas para tentar derrubar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes em um primeiro momento e depois referendada pela turma do Supremo Tribunal Federal. Agora voltamos ao estúdio. Obrigada, Afonso. E agora é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso com o secretário municipal de saúde, secretário aqui de São Paulo, Luiz Carlos Amarco. Secretário, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, vamos começar falando então da questão da dengue, que está assustando a população no país todo. Nós já temos 114 mil casos aqui na cidade de São Paulo e amanhã começa a faixa para toda a população entre 10 e 14 anos. Isso nas UBS e nas AMAS, UBS integradas também, é isso? Exatamente. Nós tivemos assim, não fomos privilegiados de receber a vacina contra a dengue pelo Ministério da Saúde no primeiro momento. Mandamos quatro ofícios e no último ofício nós tivemos uma resposta que nós iríamos receber aproximadamente 185 mil doses. foram confirmadas ontem, 177 mil doses. Recebemos a semana passada 8.310 doses remanescentes de outros municípios que não foram efetivos na vacinação. Como essas vacinas iam vencer no dia 30 de abril, o Ministério da Saúde preocupado e sabendo que a cidade de São Paulo é uma cidade que tem uma grande capacidade de vacinação, comprovamos isso na Covid, fomos considerados a capital mundial da vacina e estamos estruturados para vacinar a cidade toda, mandaram para nós na quinta-feira passada 8.310 doses dos outros municípios que nós privilegiamos no primeiro momento, a região de Itaquera, que é onde tem o maior número de casos absolutos, e a região da Vila Jaguara, que é o maior número de incidência de casos. Bom, nós já tivemos 39 mortes na capital por conta da dengue, mas dá para se falar já que a doença estaria chegando no platô, que é quando dá uma certa estabilizada antes de começar a cair? Nós tivemos um aumento súbito da curva no mês de fevereiro. Foi até antecipado que normalmente isso acontece no mês de março. Nós tivemos essa antecipação no mês de fevereiro, onde nós tivemos um grande número de casos, não só em São Paulo, como no Brasil todo. E agora, nas duas últimas semanas epidemiológicas, nós observamos que não houve um grande aumento de casos. Ela se manteve estável. Então, nós vimos assim, de 2 mil, ela foi para 4, foi para 8, foi para 16, e na outra semana se manteve em 16 mil e ela vem se mantendo nessas três últimas semanas, mantendo esse número. O que nos faz pensar que nós estamos entrando num platô para, a partir do mês de maio, começar a diminuir o número de casos na cidade de São Paulo. E ainda não é necessariamente por causa do clima, porque nós sabemos que calor e chuva, essa combinação é péssima para a questão da dengue, mas as pessoas estão se vacinando, ainda que aos poucos, entre crianças e adolescentes, estão tomando mais cuidado e tem uma ação específica com relação à atuação, às ações de combate, mais agentes na rua. E o senhor me falava antes do jornal que tem drones também atuando, é isso? Isso, São Paulo é pioneiro nessa ação. Nós temos, a cidade é muito grande, 12 milhões de habitantes, nós temos um adensamento da população em vários locais e temos muitos imóveis que estão ou fechados para locação, ou abandonados, ou muitos proprietários, inclusive, de imóveis de luxo, estão fora do Brasil, esses imóveis estão fechados com piscina, e esse é um criador do mosquito da dengue. Nós fizemos uma parceria com a GCM, pegamos 26 drones da GCM e fizemos um mapeamento na cidade de São Paulo, localizando esses imóveis. E colocamos um drone, esses drones que atuam na região rural, nas plantações, que fazem a detetização das plantações, eles são drones maiores, eles têm um tambor onde a gente pode colocar o larvicida, e nesses imóveis, onde nós não conseguimos entrar com nossos agentes, nós sobrevoamos e fazemos a aplicação do larvicida. Fazemos em piscinas, em prédios abandonados, sobrevoamos prédios onde, quando faz chuva, fica aquela lâmina de água onde tem um criador. E essa ação, essa larvicida tem uma duração de 30 dias, é uma ação muito importante na cidade de São Paulo. Fomos pioneiros, tem vários municípios, inclusive, conversando conosco para aproveitar essa experiência. Agora, como é que a Prefeitura lida com várias doenças simultaneamente? Porque teve a dengue, nós tivemos um novo pico também de Covid, longe dos dados da pandemia, mas que também pegou muita gente. Tem a questão da influenza A, que é da gripe, tem o vírus, sim, se há o respiratório também, são várias doenças respiratórias, e as pessoas estão tomando também a vacina da gripe, a vacinação foi antecipada. Pode tomar simultaneamente? Como é que a Prefeitura lida com isso no atendimento? Então, a vacina da gripe, ela tem lá o público específico dela, que são as crianças de seis meses a menores de seis anos, e acima de 60 anos. Então, ela não coincide com o público-alvo da vacina da dengue, que são os adolescentes de 10 a 14 anos. A vacina da gripe, junto com a vacina do Covid, elas podem ser tomadas em conjunto, as duas podem ser tomadas juntas, nós estamos fazendo essas aplicações nas nossas unidades de saúde. O Covid teve um aumento no mês de janeiro, mas isso também já houve uma queda novamente no mês de fevereiro, fazendo uma estabilização, e nós estamos tendo um aumento agora, como você falou, dos casos de influenza. Então, os casos de síndrome respiratória que tem aparecido nas nossas unidades, tem sido mais o maior, os maiores casos são da influenza. Vou até aproveitar aqui a oportunidade, pedir para a população-alvo, principalmente, os idosos acima de 60 anos, e as crianças de seis meses a cinco anos, que é um público bastante susceptível a adquirir a influenza, que procure as nossas unidades. Nesse período, as crianças, elas são muito infectadas pelo vírus da influenza, e acabam sobrelotando as nossas UTIs, então, é uma forma de ter uma proteção maior para as crianças. Então, façam a vacina da Covid e a vacina da influenza, que está à disposição das nossas 471 unidades de saúde. E tendas também foram instaladas para atendimento, né? Sim, como a Dengue teve um grande aumento de atendimento nas nossas unidades, e além de fazer o atendimento, o primeiro atendimento, nós estamos fazendo, os nossos médicos estão orientados a fazer um monitoramento. Ele faz um diagnóstico, orienta o paciente a fazer uma hidratação, a ficar em repouso, dois a três dias para ele voltar dentro da unidade para repetir o exame de sangue, para ver se as plaquetas estão se mantendo estáveis, não estão diminuindo, porque se começar a diminuir, ele corre o risco de evoluir para uma Dengue hemorrágica, então tem que ser feita uma internação, Então, gerou um grande número de atendimentos, de primeiro atendimentos, por causa do número aumentado de casos, e os retornos para a gente fazer esse monitoramento na cidade. Então, nós colocamos 39 tendas nas nossas 25 UPAs, em algumas amas, que tem um movimento muito grande. Essas tendas, nós colocamos médicos e colocamos espaços para hidratação e espaço para medicação, porque dentro da UPA já não tínhamos mais onde colocar médico. E o cuidado maior das pessoas tem que ser de manhã, é durante o dia que o Aedes atua, é isso? É, o Aedes, ele tem o hábitos matutino, então no período da manhã é o período onde ele é o maior, é o maior, os maiores ataques de mosquitos da Dengue do Aedes, e a gente faz, inclusive, o fumacê no período da manhã, porque ele vai ser mais efetivo para você eliminar o mosquito. É, isso vale, inclusive, para o uso de repelente, não é? E para nós encerrarmos, eu queria falar de mais um problema que surgiu na cidade de São Paulo, foi a identificação de um morcego com raiva, não é? Que ele pode atacar tanto humanos quanto animais, pega o sistema nervoso, seria como uma encefalite, e foi detectado na região da Lapa, não é? Tem esse acompanhamento? Porque é curioso, as pessoas muitas vezes imaginam morcego apenas na área rural e não, tem muito em São Paulo, não é? São Paulo faz o monitoramento da doença da raiva todos os anos, né? Então, todos, nós temos bastante morcego na cidade, todos os morcegos que são encontrados mortos, nós fazemos o exame, normalmente eles não estão infectados pela raiva, temos aí uma média dos encontrados mortos, mais meio por cento desses morcegos são, tem a raiva, um, dois morcegos dentro da cidade de São Paulo. Aconteceu agora um na Lapa, o que nós fazemos? Os nossos agentes de saúde, onde ele foi encontrado, vai em todas as residências, pedindo para as pessoas vacinarem os animais domésticos para poder não correr nenhum tipo de risco. São Paulo já não tem nenhum caso de raiva humana, tem mais de 30 anos na cidade de São Paulo e é a única cidade onde nós temos o hospital veterinário, né? Nós temos hoje na cidade quatro hospitais veterinários, o prefeito Ricardo Nunes, na semana passada, anunciou mais um na região de São Miguel, todos esses hospitais são priorizados nas regiões mais periféricas, para que a população mais vulnerável tenha um local para levar os seus animais e fazer a vacinação e os outros procedimentos que os animais precisam, não só a vacinação, a gente oferece inclusive tratamento para esses animais, cirurgia de castração e temos também umas vans que fazem esse trabalho pela cidade. É, toma muito cuidado, então, os animais e vacinação em dia para a população, todas as vacinas disponíveis. Eu agradeço muito a participação do secretário municipal de saúde, Luiz Carlos Amarco. Secretário, mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço a oportunidade, Denise, para estar aqui falando com a população e agradeço também essa ação que a imprensa faz, orientando a população e eu peço para a população procurar nossas unidades de saúde para se vacinarem, que está lá à disposição de todos vocês, de segunda a sexta, das 7h às 19h, e no sábado nós temos as amas que funcionam das 7h às 19h também. Muito obrigada. Com vocês. E não esqueça que essa entrevista da Denise, bem como os comentários do Josias e também produções exclusivas do nosso jornalismo, também estão disponíveis nas principais plataformas de áudio e vídeo. Bem, nós voltaremos amanhã às 19h. Uma ótima noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã. Jornal da Gazeta Oferecimento Casper Em comunicação, inovação começa com C e termina com R. Meu nome é Gliciana, eu tenho 42 anos e eu sou confeiteira. Eu sou a única dos meus irmãos que conseguiu fazer faculdade. O FIES significou a realização de um sonho. Eu já trabalhava como doceira na época, mas acabei tendo que sair. Não consegui conciliar os estudos, o trabalho e os cuidados com a minha filha. Então não consegui pagar as prestações. Quando o atendente do banco me falou que eu tinha 99% de desconto, eu nem acreditei, eu fiquei muito feliz. E agora eu posso continuar investindo na minha família, no meu negócio com muito mais tranquilidade. Para ajudar mais de um milhão de brasileiros endividados com o FIES, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola FIES, que concede descontos de até 99% no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa. Juntos vamos reconstruir o seu futuro. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Eu e minha família temos história com o Santo André. Eu me preparei a vida inteira para cuidar da nossa gente. Comecei cedo, lutando pelos direitos dos estudantes, formei advogado, fui diretor executivo da OAB e hoje trabalho por uma cidade cada vez mais justa, humana e próxima a você. Em um partido conectado como o PSB, a gente vai longe. PSB 40. Conectado em você. Nossa próxima atração tem classificação livre.